Fala aí, pessoal! Beleza com vocês? Mais uma questãozinha aqui da banca FACETE. Inclusive, escutei boatos de que será a banca que vai aplicar o concurso do município de Queimadas na Paraíba. Então, fica ligado. Em breve, mais informações sobre essa banca aqui em Queimadas. Gente, olha só. A questãozinha bem bacana aqui. Você bastava usar o sistema decimal para encontrar o valor de X. Se X representa um dígito na base 10 e a soma... Aí, aqui, um dígito, 2, 2, depois mais 2, 2, esse dígito, 2, esse dígito, 2, igual a 1110. O valor de X é quanto? Gente, olha só. O número é assim. Vou reescrever aqui embaixo. X, 2, 2, ó. X, 2, 2, mais 2, 2, X, 2, 2, X, mais 2, X, 2, igual a 1110. Gente, aí você tem que pensar no sistema posicional, né? De base 10. Esse carinha aqui, ele está nas centenas, ó. Então, ele não vale a pena em X. Ele vale, na verdade, 100X, mais esse 2, na verdade, vale 20, e esse daqui vale 2, tudo bem? Esse 2 aqui, na verdade, vale 200, esse 2 aqui vale 20, e esse X, como ele está nas unidades, ele realmente só vale X. mais esse 2 também vale 200, esse X, na verdade, vale 10X, né? Ele multiplica por 10, ele vale 10X, e esse 2 ali, ele vale realmente somente 2, porque ele está nas unidades, tudo bem? Tem que dar 1110, né? Então, a gente vai encontrar um valor aí que está entre 0 e 9, né? Está de 0 a 9, na verdade. Agora, vamos lá. 100X, mais X, 111X, aqui, ó, 111X, mais, ó, 200, mais 200, 400, 420, 440, 444, mais 444, é igual a esse valor aqui, tudo bem? Então, 111X é igual a 666, né? Quando subtrair desse lado aqui. Logo, X vai ser igual a 666, o número do capeta, né? Dividido para 111, que dá exatamente 6, que é a nossa resposta. Então, uma questãozinha bem tranquila. Tem algumas pessoas que se confundiram, demoraram a interpretar essa questão, né? Demoraram a interpretar essa questãozinha, pensando que era uma multiplicação, enfim. Mas, a questão era tranquila, tá, pessoal? A questão aí, de boa, letra B, nossa resposta. Pessoal, beijo no coração, valeu, tchau, tchau. E até a próxima. Até mais.